Está no ar o primeiro episódio e de volta ao 42KM. Fala corredores, tudo bem? Começa hoje nossa nova empreitada, nosso projeto. Vou mostrar a partir de agora os passos finais até a minha próxima maratona. Sejam bem-vindos ao De Volta ao 42KM em parceria com a Olímpicos. Você vai acompanhar nas próximas semanas a minha preparação final para a Maratona de Porto Alegre. É, próximo dia 29 de setembro. Então, já te convido a toda quinta-feira, às 8h30 da noite, acompanhar com a gente aqui as minhas semanas de treinos. Um compilado de segunda a domingo, sempre às quintas-feiras postadas, mostrando a minha saga final até o meu retorno à Maratona. E minha primeira vez correndo à Maratona de Porto Alegre. Um dia lindo de segunda-feira no Rio de Janeiro. Já começamos hoje com um treino intervalado longo, totalizando 10KM com 1KM de aquecimento. Quatro intervalos de 2KM por 2 minutos parado em recuperação. Vamos lá? Começou! Terça-feira, meus amigos! Hoje é um dia movimentado, hein? Conhece esse lugar aqui, ó. Pedra do Arpoador, pessoal fazendo yoga. Aqui, ó, Praia do Diabo. Olha a Pedra do Arpoador aí. Aqui a gente vê o pôr do sol, um dos pôr do sol mais bonitos do mundo. E hoje, 30 minutinhos de corrida regenerativa pós-intervalado de ontem e amanhã tem mais um Fartilek bravo. E hoje aqui, ó, é só o primeiro tempo de treino. Nem mais. Então, vamos lá? Com esse visual bem feio do Rio de Janeiro, né? Aí fica até um pouco mais fácil de correr. 30 minutinhos leves. Terça-feira, só começando. As terças-feiras, as minhas tardes barra noites, começam aqui, ó. Treinamento de força. Oi, meninas! Vamos lá? Vamos lá. Pra quem não conhece a MEP, aqui embaixo, rapidamente. Vou mostrar pra vocês ao longo da semana. Mas aí, ó, aqui embaixo. Tcharam! O pessoal faz um recovery. Massagem. Ali, ó. Vocês vão ver na sexta-feira. Vamos lá pra cima. Segundo andar. Sala de musculação. Aqui é a parte de academia. Tá nem suando, pô. Bora suar. Ó. Fortalecimento é aqui que a gente faz. Vamos lá? Pra explicar como que funciona o treinamento de fortalecimento e sua importância, né? Pra poder ajudar a prevenção de lesão e deixar forte pra poder correr a Maratona de Porto Alegre. O cara que me dá o treino aqui na MEPGO. Há muito tempo, aliás. Por que que é importante o treino de força, principalmente pra correr a Maratona? É, a Maratona você vai ter um volume muito grande, né? Então você precisa trabalhar musculaturas envolventes na corrida, que é o quadríceps, glúteos, pra não lesionar as articulações também. Então o treino de força a gente faz a priorização, a gente vai aumentando as cargas progressivo. Quando chega bem próximo da prova, ou praticamente o volume mais alto, a gente reduz o volume de carga de treino e começa a trabalhar só a repetição pra você preservar as suas articulações, né? Basicamente isso. Tá mostrando umas imagens aí do meu treino de hoje. Não copiem a nossa planilha aqui, né? Cada um faz o Silvio, né? É, claro. O Silvio, ele tá vindo de umas provas, uma atrás da outra. Então a gente tá tendo um trabalho maior de volume, tem a prevenção também na fisioterapia. E faz um exercício já de flexão de quadril, mobilidade de tornozelo. Então é um conjunto de atividades pra você preservar as suas articulações e assim não se machucar. Vamos lá? Vambora! E também, muito importante, pra poder não ter lesão e me ajudar na formação, no fortalecimento pras provas, inclusive pra Maratona de Porto Alegre, é uma coisa que eu não conhecia, que na MEP tem recente. Pouco mais de um ano tem esse produto aqui e que ajuda demais, que é a fisioterapia preventiva. Você conhece? Se não conhece, deveria. Mari, qual que é a importância da fisioterapia preventiva, principalmente pro meu caso agora, pra Maratona? Oi! Então, aqui na fisioterapia preventiva a gente trabalha muito em movimento. Tanto fortalecimento, trabalho de mobilidade, trabalho de alongamento, estabilidade, prometria. E sempre focado na mecânica do movimento, focado no seu esporte e no que você necessita, né? É claro que hoje em dia a gente sabe que prevenir uma lesão abrange muitas coisas, não só o movimento em si. Também noites bem dormidas, uma boa alimentação, hidratação, progressão de treino, carga, fortalecimento. Mas a nossa ideia é focar realmente no movimento, de acordo com a sua necessidade. Assim a gente consegue ter mais chances de ter uma maratona, um ciclo de prova muito bom e com uma performance maravilhosa. E o mais importante, não ter lesão ao longo do treinamento, né? Sim. Vamos lá? Quarta-feira, dia de fazer um treino diferente. Explica pra nós aí, chefe. O que é o fortalefe que eu vou fazer agora desde 600x400, pra que que funciona, qual que é a importância? É intervalado? Não, é diferente. Intervalado geralmente é um treino que você vai ter um estímulo bem mais forte, que você vai recuperar, né, ou caminhando, ou parado, né? Ele tem uma variação ali, ele chega a trabalhar um pouquinho no limiar, ou passar do limiar. O fortalefe geralmente é um treino que você pode variar a intensidade e pode variar a terreno também. Por exemplo, se você vai fazer um treino que é subida e plano, ou areia com asfalto, ou a variação de intensidade, que aí normalmente você vai dar uma acelerada e vai dar uma diminuída, mas sempre mantendo ali o ritmo aeróbico de treino, né? Então você não vai dar um estímulo muito forte pra recuperar parado ou com uma intensidade mais lenta, que seria o intervalado, né? Não é tiro, né? Não é tiro, tá? Você até pode fazer, por exemplo, 600 em zona 4, mas aí recupera a zona 2, né? Ou zona 3 e zona 2, que seria um moderado e leve, ou forte e leve, mas a diferença do intervalado é que geralmente no intervalado você vai ter uma recuperação ativa bem lentinha, que vai ser ou caminhando, ou um trote bem leve, ou a passiva que vai ser a parada, né? E no fast-lec você não para. E você também pode variar aterreando também um treino fast-lec. Entendido? Bora pro treino. Treino programado no relógio, então bora executar. 3K de aquecimento, 10 intervalos de 600 por 400, e depois mais 3K recuperando. Então hoje vai ser um treino totalizando aí 16K, em plena quarta-feira. É, ainda tem um longo final de semana. Então, vamos lá. Quinta-feira, vamos começar hoje diferente. Vou mostrar também aqui, ó. Estamos no nosso QG, no posto 6 da Praia de Copacabana, da equipe Fox. Outro treinador que aparece também aqui, Burga. Educativo, é bobeira, só faz em pré-temporada, ou também é importante fazer nessa fase que eu tô agora? Educativo a gente tem que fazer com regularidade, é treino ininterruptamente. Óbvio, tem educativos que você vai fazer em momentos específicos do treinamento, em que você tem que valorizar mais os saltos, alguns com mais potência, tudo bem. Mas educativos, eles entram em todas as fases do treinamento, em todas elas. Vamos botar a imagem aí pra vocês verem agora. A gente acabou de fazer antes de aquecer pra poder correr. Serve de aquecimento? Sim, inclusive esses três educativos que a gente vai fazer, eles são essenciais em todos os treinos. Eu pelo menos uso, a gente usa em todos os treinos. Antes de realizar a sessão, vai lá e faz esses educativos. Vocês viram aí? Trezinhos só. Já comecei, já tô suando, nem comecei a correr ainda. Agora já tá pronto pra poder correr. E hoje é o quarto dia de treino da semana. Ainda tem um longo no sábado. Cabe ressaltar um detalhe importante. A literatura não afirma que os educativos são essenciais ao treinamento. Mas pela nossa experiência aqui no dia a dia, a gente verifica que os educativos têm uma função de propiciar um bom aquecimento aos atletas. A gente chama de ativação. Existem alguns exercícios que fazem esse trabalho e os educativos são os deles. Bora correr? Vamos lá que hoje são oito quilômetros. Educativos feitos. Bora pro treino de corrida. Oito km de corrida leve, bem leve. Pra recuperar do fartlek de ontem. E já preparar pro longão de sábado. E hoje é só o primeiro round. Porque daqui a pouco tem treino na MEP. Bora? 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 Quinta-feira é dia de segundo round. Então, ó. Bora? Ó. Oi, meninas. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é aqui embaixo, vamos mostrar para vocês aqui, banheira de gelo, primeiro a gente passa por aqui na Fisio, fazer massagem, fazer botinha. O que é o Recover que a gente faz aqui? Praticamente todas as sextas-feiras a gente vem para cá, como é que funciona, para que é bom isso, é só para a maratona que é bom? Então, eu vou explicar um pouco aqui como funciona e para que serve o Recover. Me chamo Lucas, trabalho no Recover aqui da MapGo. O Recover é um conjunto de técnicas que promovem e aceleram a recuperação muscular. O Recover aqui da MapGo a gente conta com três etapas. Você começa com 20 minutos de liberação, depois você passa mais 20 minutos de bota de compressão pneumática, que vão promover ali um relaxamento, você vai se sentir mais leve. E a gente finaliza com 10 minutos de crioterapia. Aquela temida banheira de gelo, 10 graus na água, 10 minutos. Onde a galera sempre chora. Se você ainda não fez um Recover aqui na Map, eu te convido, venha ter essa experiência. O Recover é muito mais do que a sua recuperação, é um estilo de vida. Sabadão, meus amigos. Vamos lá fazer o que tem que ser feito? Bora. Será que eu ainda sei fazer longão? Tô até de mochila. Aí, ó. Então, vamos lá. Quanto será que sai hoje, hein? Torce aí pra conseguir fazer o primeiro dos super longos, que falta aí um mês e uma semana para a Manatrona de Porto Alegre. O clima tá até razoável. A previsão é de chuva pra logo mais. E amanhã, por isso, não posso errar esse longo de hoje. Não tenho chance de correr amanhã. Vai chover muito. Então, bora. 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 Primeira hora de treino já foi, hein? 10k. Olha onde eu vim parar. Posto 12, Praia do Leblon. Quase duas horas de treino, quase 20k. Olha aí, olha aí, ó. Lagoa Rodrigo de Freitas. A vantagem de fazer os longões aqui no Rio é que a gente é muito privilegiado com percursos. Então, ó, eu comecei lá em Copacabana, no meio da praia, fui até a Pedra do Leme, depois voltei a Copacabana toda, Ipanema, Leblon. Até o final do Leblon, voltei, entrei no Jardim de Alá, pra entrar aqui na Lagoa. Aí a Lagoa tem 7.5 a distância, uma volta. Vou finalizar minha volta na Lagoa, vou voltar pro Leblon e aí seguir pra casa, pra totalizar quanto no final de fala. 26km, meus amigos. 2 horas e 46, já voltei pra Orla, já fui lá no final do Leblon de novo e vim Leblon, todo Ipanema, ali é o Arpoador. E agora vamos seguir aqui, ó, Francisco Taviano, sentido Copacabana. Faltam só 2km pra terminar meu treino de hoje. Ah, são 28km. Vamos, vamos lá. Fim de treino, meus amigos, 28km, finalizei aqui, ó. No nosso ponto da Fox, em Copacabana. Aqui é o nosso ponte, posto 6 da praia de Copacabana, próximo ao forte. Aqui é onde a gente nada, olha como é que tá a piscininha aqui hoje. Então, meus amigos, finalizando a primeira semana do nosso projeto, tô de volta aos 42km. Então, na segunda-feira foi um treino de 10km. Na terça-feira foi um treino regenerativo de 5km. Na quarta-feira um Partelec de 16km. Na quinta-feira um treino de rodagem de 8km. E hoje, 28km. Fala as contas aí, quanto que deu? Semana que vem tem mais. E agradecer a todo mundo pelas últimas mensagens que eu recebi na última semana. Foi uma das semanas mais difíceis da minha vida, da nossa família. Infelizmente, meu pai se foi na última semana. Então, agora esse projeto, além de ser em homenagem aos amigos do Rio Grande do Sul, também é em homenagem ao meu pai. Vou correr por ele e por eles. Muito obrigado pelas mensagens. E vamos nessa. É só a primeira semana de projeto. Acompanha com a gente aí. Compartilha com os amigos. Se você está correndo, está fazendo treino para alguma meia maratona, para alguma maratona. Vamos juntos. Vamos nos apoiar aí. Está só começando, hein? Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo aí que gosta de corrida, quer começar a correr. Quer se empolgar nas médias e longas distâncias. Vamos juntos. Acompanha a gente no Strava e também no Instagram. Eu mostro meus treinos em tempo real no Strava e no Instagram. E aqui no YouTube, o compilado da semana, mostrando aí como é que foi, as dores e as delícias de quem está treinando para uma maratona. Acompanha a gente, além do Instagram, também, ó. Facebook, também. TikTok. Tudo é quilometragem, sempre com o carro. E não vai embora, não. Além desse vídeo, ó. Tem mais 750 vídeos para você poder assistir com dicas de treino, dicas de material de corrida, review de produto, provas que a gente corre pelo Brasil todo, dicas de prova e tudo sobre corrida para você. Vamos nessa? E até o próximo vídeo. Valeu!